Para todo o planeta CSI, www.lider87fm.com.br Essa semana a Polícia Militar recebeu algumas informações no que diz respeito ao assalto a banco aqui na região, nas cidades de Butuípe, Amargosa e Cidade de Castro Alves. E para isso, a gente está fazendo aqui uma operação, montando aqui um PC-Tran, a fim de averiguar todos os veículos de placa de fora, veículos de outras cidades, que porventura transita aqui agora na BR-420, fazendo assim um trabalho preventivo, fazendo a busca pessoal e a busca também no veículo, a fim de evitar o que diz respeito ao assalto a banco aqui na região. Muitas informações, algumas escutas telefônicas de alguns marginais, então isso é bastante preocupante. A Polícia Militar teve uma semana bastante difícil, porque a gente está em estado de alerta, como você bem falou, a fim de evitar qualquer tipo de anormalidade aqui no Vale do Jequiriçá. O sinal de alerta, tenente, é emitido não só para o Mutuípe, mas também para a cidade de Amargosa? É, a cidade de Amargosa e a cidade também de Castro Alves. É perceptível que aqui na Bahia está existindo muitas ondas de ataques a bancos, explosão de terminal de autoatendimento, sequestro de gerentes. Esteve aqui essa semana na cidade de São Miguel das Matas, cidade também de Iramaia, Cruzilhada, dentre outras, Mundo Novo, vários ataques a banco. Os marginais não estão brincando e a Polícia Militar aqui na nossa região está em alerta. Nem só aqui na 4ª Companhia, como em toda a área do 14º Batalhão. A gente tem recebido algumas informações e para isso a gente tem que trabalhar aqui, a fim de evitar esses assaltos. Esses novos equipamentos já estão na ajuda desse trabalho, por exemplo, as viaturas novas, tenente? Com certeza, a gente está disponibilizando aí as viaturas novas, recebemos também coletes novos, armamentos novos, submetralhadora, fuzil, pistolas novas, a fim também de garantir a segurança dos policiais militares que estão trabalhando aqui na operação. Muito bem, nós estamos com um amigo que está sendo abordado aqui, e em diversos outros passando aqui no município de Mutuípe. O que é que está achando desse trabalho da polícia aqui, meu amigo? Fique à vontade. Normal, o trabalho tem que ser feito, né? A abordagem foi feita normal. Espero que seja feita com todos, né? E não só com alguns, né? O amigo é de onde? Eu sou de Aguacuara. O meu nome é do amigo? Fábio. Trabalha com quem, Fábio? Sou dono de churrascaria. Tá bom então, boa viagem. Obrigado. Tenente, o senhor deve sair de férias agora no final do ano. Quem deve substituí-lo nesse período? É, ontem eu tive contato com o batalhão, e o capitão William, né, tá sendo aí um nome que vai passar esses 30 dias aí no comando aqui, né, tirando essas minhas férias. Ele já foi nomeado aí pelo comandante do batalhão, tenente coronel Luziel, e ele vai ficar aí, né, à frente do comando para qualquer situação. Mas o senhor volta? Com certeza. A partir de janeiro, dia 15 de janeiro, estaremos aí de volta, né, retomando todos os trabalhos que a gente vem fazendo. Na segunda-feira mesmo, a Operação Vale em Paz conseguiu prender aí dois indivíduos da cidade de Jaguaripe, que estavam aqui transitando com a moto roubada da cidade de Nazaré. A Polícia Militar foi rápida ao constatar que se tratava de um veículo suspeito, abordou, e os marginais estavam com arma de brinquedo. Então a Polícia Militar aqui no Vale não tem brincado, tem trabalhado para proteger nem só a questão dos bancos, mas também a situação de qualquer normalidade, né, crime, roubo, furto, tráfico de drogas aqui na região. Legenda por Sônia Ruberti